E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, vamos lá que eu tenho informações aqui pra trazer pra vocês, tá? Inclusive o assunto é bem sério, quero muito saber a opinião de vocês Mas lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball Aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol Você pode acompanhar o resultado do jogo que você quiser, gente Ali acompanhar o resultado do jogo ao vivo E você também pode assistir a Boom Desliga, gente, ao vivo e de graça De graça, porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito Você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular Então eu vou deixar o aplicativo, o link do aplicativo, desculpa, aqui embaixo na descrição Como eu falei, é totalmente gratuito e tem pra Android e tem pra iOS Belezinha? Aproveita que você chegou no vídeo até aqui Já deixa um like maneiro pra ajudar, se inscreva no canal Ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada Informação pós-jogos Ontem nem deu tempo de aparecer aqui pra gravar o vídeo pra vocês Mas também não tinha muito, né, o que dizer Eu também não ia ficar aqui enchendo linguiça E também falando da declaração do Luiz Adriano Pela... que na verdade foi pela... Foi a Globo que postou, que acho que entrou em contato com o empresário dele Nem ele postou nada nas redes sociais Eu achei um absurdo, nem quis trazer pra vocês Nem vou comentar disso, né? Nem vou, nem vou falar mais nada sobre isso Então vamos falar do assunto realmente que interessa Quero começar com boa notícia Tá? Porque faz um tempinho aí que a gente não tem boas notícias, né? Inclusive, desculpa o traje aqui, gente Tô com pressa, preciso até sair Então nem deu tempo de arrumar a camisa do Palmeiras aqui Mas beleza, foca na informação A boa notícia, gente, é que o Everton, o Piqueires foi reapresentado ontem E hoje o Gomes seria reapresentado também, tá? Então o Abel tem essas opções agora Pra... pro jogo Amanhã contra o Internacional Eu acho que já são peças, né? Com a volta desses três São peças que já vão ajudar E muito Já vai subir, elevar, né? O nível ali Dos jogadores do Palmeiras E muito, né? Do que o Palmeiras vinha apresentando nos últimos jogos A gente sente muita confiança no Gomes O Piqueires estava muito bem E o Everton no gol É o Everton, né, cara? Então acho que com isso A gente se sente mais aliviada A gente tem chance, sim De vencer o Internacional Amanhã, inclusive, estarei presente lá Então fiquem ligados que vai ter pós-jogo Direto da Allianz Parque aqui no canal Belezinha, gente? Vou lá passar raiva de novo? Não sei, tomara que não Tá? Tomara que dessa vez dê tudo certo E que a gente saia de lá feliz Precisamos vencer É um jogo pra seis pontos Eu já avisei isso É um jogo pra seis pontos O Palmeiras não tem essa de empatar É vencer ou vencer Inclusive, deixa aqui nos comentários O que você acha disso Se você acha que o Palmeiras vence Se você acha que vai dar M, né Como o pessoal fala Merda Ou não Será que essa vitória Vem depois de tanto tempo? Quero saber sua opinião Eu quero trazer aqui pra vocês Como vocês podem Estar indo para Montevidéu Mas antes eu quero falar Do ingresso Tá? Não, vamos falar primeiro Como você pode estar indo Para Montevidéu Eu tô fechando uma parceria Com o Sérgio Que tem uma empresa aí Que faz turismo Enfim Pacotes de viagens e tal E ele falou comigo Que vai fazer um preço bem acessível O máximo O preço mais em conta Que ele puder Para os inscritos aqui do canal Tá bom, gente? Então se você tem vontade De ir pra Montevidéu Não fechou o seu pacote ainda Porque tá absurdamente caro Gente, eu vi pacote Por 10 mil reais Falem com o Sérgio Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Provavelmente eu estarei Indo junto com vocês Tá? Não é certeza Mas provavelmente Estarei indo junto Com as pessoas Que fecharem com o Sérgio Ele tá vendo Translado Hotel Gente, vai ser muito legal Muito mesmo Vai ter tudo Você só vai pagar E ir pra viagem E voltar O Sérgio que está organizando E vai organizar tudinho Também vai estar presente Pra orientar todos vocês De início tinha um pacote Mas por conta de cotações Sempre tá mudando Então chama o Sérgio Fala com ele Fala, ó Eu vim do canal Uma palestrina Tenho vontade De ir pra Montevidéu Quantos que fica Eu quero fazer aí A cotação com você E ele vai passar Todas as informações Pra vocês Mesmo vocês Que não vai ter condições De entrar e assistir O jogo do lado de dentro Mas a festa do lado de fora Também vai ser legal Então chama lá o Sérgio Gente, você que viu O pacote absurdos aí Por 10 mil reais Fiquem tranquilos Que com o Sérgio Não vai ser dessa forma Vai ser um preço acessível O máximo que ele puder fazer Por vocês Ele vai fazer E é isso Então vamos falar aqui Sobre o preço dos ingressos Que foi divulgado Agora em dia de pouco Saiu no site do UOL O que? O possível preço dos ingressos Pra essa final de Libertadores Aí quebra a gente no meio Por isso que eu falei A opção seria ir E ficar do lado de fora Porque a festa também Vai ser bonita do lado de fora Eu sei que a torcida Tá um pouco incomodada Com medo de encontro Porque a torcida do Flamengo E a do Palmeiras Se se encontrarem O negócio não vai dar bom Até acho um absurdo A Comembol Sabendo que é uma final brasileira Não ter pensado em trazer Pra um estádio Aqui no Brasil Um estádio neutro Sei lá Manda pra Não sei Tem vários estados Que poderia mandar Afinal Mas não Vão mandar ainda Lá pra Montevidéu E vai ter Com certeza Vai ter encontro de torcida Vamos pedir muito pra Deus Pra que não aconteça nada Pra que não tenha briga Pra que não aconteça mortes Pra que não aconteça nada De ruim Mas sobre o preço dos ingressos Que o Aldis Que entrou em contato Com a Comembol E parece que eles trabalham Num valor de 250 dólares Sabe quanto dá isso, gente? Na cotação atual do dólar hoje 1.300 lá vai cacetada Tá? Por pessoa Então é Por ingresso por pessoa Se vai a pessoa com Se vai com o marido Se vai com o filho Sei lá Se vai com a esposa E aí? 2.000, 3.000 reais Só de ingresso fora O valor dos pacotes Que eu tô vendo A gente fechando por 10.000 11.000 reais Aí um pacote Ou seja Essa final não foi feita Pro torcedor Pro torcedor Que frequenta o estádio Do Allianz Parque Que tem uma renda É... Uma renda baixa, né? Esse... Essa final Tá sendo pra quem Realmente tem condições De pagar Um absurdo desse No preço do ingresso E ainda Com a viagem Pra mim é um tapa Na cara do torcedor Porque a Comembol Poderia facilitar Mas o que ela está fazendo Não é facilitar E sim Prejudicar o torcedor Que realmente tem o sonho De assistir uma final De Libertadores no estádio Gente É o sonho Como eu queria Estar presente Poder estar lá dentro Mas vocês me desculpem Se caso Eu estiver indo Pra Montevideo Vai ser pra ficar Do lado de fora Porque eu não tenho condições De pagar mil E lá vai cacetada No ingresso Parece que eles estão Tentando pressionar A Comembol Pra que o preço Fique entre 100 dólares E 150 dólares Que ainda Com a cotação Do dólar De hoje Vai estar em torno De 800 reais Né? Mas quem paga 800 Paga mil e pouco É... Se eu não me engano Em 2019 Quando teve a final De Flamengo e River Que foi em Lima O preço do ingresso Foi 80 dólares Que na cotação Da época Deu 340 reais E hoje daria 435 reais Eu acho que é um preço Ok Sei lá gente Eu sei que ainda Fora do orçamento Falaram 500 reais No ingresso Mas aí é uma final Né? Então eu acho que Até seria justo Por quê? Porque o Palmeiras mesmo No jogo contra o Bragantino Botou 400 reais Ali a central E nem era Era um jogo Tá valendo o que ali? Desculpa gente O vídeo é sem edição É... Então Pra um jogo Pra uma final Eu acho que até 500 reais Tá? Não dólares Pelo amor de Deus Eu acho que seria justo Por quê? Porque o torcedor Vai ter que bancar A ida até o estádio E o Montevidéu É muito longe Vai ter gente fazendo loucuras Indo de carro Até pensei nisso Né? Mas eu tô pré-habilitada Eu aquilo vou pegar meu carro E viajar 2, 3 dias Aí não tem como É... Mas então O torcedor Ele quer estar presente Por isso que eu deixei a opção Pra vocês Pra falar com o Sérgio Mas se você tem condição De pagar esse preço No ingresso Provavelmente Quem já comprou a viagem Quem já fez Fechou um pacote De 10 mil Vai ter o dinheiro Pra comprar o ingresso Também, né? Mas infelizmente Essa final não foi feita Pra todos Pra todos os torcedores Todos os torcedores Que tem vontade De estar E presenciar Uma final Que vai ser uma grande final Entre Palmeiras e Flamengo E quando eu falo isso Eu não estou dizendo apenas Da torcida do Palmeiras Estou dizendo também Da torcida do Flamengo, né? Como eu falei Não foi feito pra todos Não foi feito nem pra torcida Do Palmeiras Nem pra torcida do Flamengo Foi feito pra quem Tem Um salário Astronômico Que 10 mil 15 mil 20 mil reais Não vai fazer pós-cas, né? No salário aí Da pessoa, né? No que a pessoa Ganha por mês É triste, gente Porque eles poderiam facilitar Colocar a final aqui No estádio No Brasil Colocar o preço Do ingresso Acessível Pra quem quisesse E pra quem não quisesse Ficar do lado de fora Pra fazer uma festa legal Sabe? Mas eles só complicam A vida do torcedor Por enquanto é isso Se eu souber De mais informações Se atualizarem valores Assim que for oficial Eu trago aqui pra vocês Mas eu acho Que é um tapa na cara Do torcedor Principalmente aquele torcedor Que tá sempre presente, né? Que sempre dá um jeitinho Pra ele estar indo No Allianz Parque Acompanhando o time de perto O time A torcida do Flamengo Também que tá sempre presente Nos estádios Enfim Eu acho que é um tapa na cara Do torcedor E reforço isso pra vocês Mas quem pode Desejo aí Boa sorte Pra quem pode pagar Por tudo isso Pra quem pode estar lá E torçam Pela gente Vou fazer o que? Não adianta eu ficar Esperneando aqui também, né? Tamo junto, família Eu quero muito saber A opinião de vocês Sobre o preço do ingresso E chamem o Sérgio lá Vou deixar aqui na descrição O WhatsApp do Sérgio Belezinha? Um beijo Um abraço Eu vejo vocês amanhã Se tiver mais informações Do Palmeiras mais tarde Eu volto Se não A gente tá Aqui presente amanhã Pra fazer o pós-jogo Aqui não, né? Eu vou estar na Allianz Parque Belezinha, família? Um beijo Um abraço A gente se vê Até mais E avante palestra